E aí, esse personagem não tá disponível ainda. Tá sim. Pô, tá usando o xixi, cara. Não tô chitando. Deixa eu ver qual é o código. Olha só, não tem nada não, deve ser o código. Não, mas deixa eu ver o código. Você viu o que você fez? Derrubou o meu celular na água! Ah! O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso?